E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever em nosso canal se você já não é nosso inscrito Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos Comentando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos e também deixando aquele like pra nós Grande abraço a todos vocês Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva-se, é fácil, fácil Basta clicar onde está escrito inscreva-se que vocês vão fazer parte do canal Oficina GTI E também da família GTI aí Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, porém não temos horário definido Para estar postando nossos vídeos aqui no Youtube Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo No canal Oficina GTI É interessante ativar o sininho de notificação Para receber a notificação do momento exato que eu esteja postando nossos vídeos Aqui no Youtube Então pessoal, o vídeo de hoje, graças a Deus, estamos fazendo mais um vídeo aí Espero que vocês gostem E se gostou, deixe o like, compartilhe, comente Porque nós vamos estar interagindo aí junto com vocês aí Então pessoal, no último vídeo eu postei um vídeo sobre correias, certo? Muita gente tem feito essa mesma pergunta Sobre correia A, sobre correia B E muita gente também entra em contato comigo Reportando o problema que geralmente acontece Quando o minibug está ruim De transmissão A transmissão é um conjunto inteiro da obra Desde a relação correia pinhão Que é as partes de aço Como a polia pequena e a polia grande E mais a correia de lona Que é o restante da transmissão Então quando se está com a transmissão ruim O bug começa a andar pouco Começa a não ter velocidade Não tem uma boa arrancada Fica vibrando a palanca Dá vários sintomas relacionados Quando é transmissão Então o que acontece Hoje eu vou estar mostrando para vocês As medidas E alguns modelos De correias que tem aí E também vou mostrar para vocês Nesse carrinho que a gente está fazendo o vídeo aí Que é um O Brasinka Ou o Irapuru Nesse caso Ele está patinando a correia E eu vou mostrar para vocês Vê Como identificar visualmente Mas antes pessoal Vamos falar em medida Lembra que eu estava usando essas duas Essas duas embreagens Eu usei essa aqui Certo? E tinha reportado para vocês Que esse canal aqui Seria um canal B E esse seria um canal A Porém Eu fui fazer uma medição Hoje E cheguei a conclusão Que as duas são correia A Porém O do canto direito Ele está mais desgastado A correia em V A famosa correia Trapézio Também Conhecida Ou Polia em V Ou polia trapézio Também Existem algumas medidas Sendo elas As medidas A profundidade Do canal aqui Quando ela é correia A A profundidade dela É 8 milímetros Então a gente vai utilizar Uma ferramenta Um paquímetro Para fazer a medição A gente vai medir ele Ali Certo? Se a gente trazer aqui para vocês Não sei se vai pegar Devido ao brilho É Não vai pegar Pessoal Mas assim É 8 milímetros Que está ali A gente está com o flash Ligado Porque está noite E o paquímetro Ainda tem um brilho Ali deu para ter uma ideia 8 tracinhos Certo? Então 8 É a profundidade A largura do canal Seria 13 milímetros Se a gente pegar O paquímetro E colocar no 13 No 13 A gente pode até fazer O travamento dele aqui 13 milímetros 13 milímetros E a gente for fazer a leitura A medição Vamos observar Que essa É 13 E essa também é 13 Porém Essa aqui Ela está mais gasta Ó Ela está mais gasta Numa outra Nessa aqui Que é mais nova A gente consegue Perceber melhor Ó Então Olha só De risquinho A risquinho 13 milímetros De risquinho A risquinho 13 milímetros As duas estão iguais Vamos fazer a medição Da profundidade Mesma coisa Se a gente for olhar ali Ó Tem uma pequena tolerância Ó 8 milímetros Tá dando 8.2 Mas isso aqui É uma polia Que está sendo Usada Num minibug Então Não é a medida Precisa Mas dá pra gente ver Que Está sendo Uma polia Categoria A Aqui a mesma coisa A gente medir Profundidade Ó 8 milímetros 8.10 Profundidade E largura Vamos travar ele aqui No 13 Ó E também A Espessura Da correia 13 milímetros Certo Então Existe Alguns modelos De correia Sendo ele Correia A Correia B Correia C Correia D E Correia E Eu conheço Esse modelo Não sei se de repente Até não tem mais Então Aí ó Não sou professor Espero que vocês Entendam aí A meus Minha Minha escrita Digamos assim Tentei fazer o melhor Possível Para vocês Poderem ver Então A largura Do canal 13 milímetros E a Profundidade 8 milímetros Na categoria A Na categoria B Ela tem 17 Milímetros De largura Do canal E Altura Profundidade 11 milímetros Na C Ela tem 22 E a Profundidade Altura 14 Na D 32 Por 19 Na E 38 Por 25 Então Esse lado Aqui É a Altura Botei um Azinho Ali E um L Apesar De não Parecer É um A E um L Certo Pessoal Então Esse modelo Aí Tem Essas Medidas Lembrando Que Quando a gente Estava fazendo O vídeo Também Eu Utilizei Essa Correia Aqui Para Fazer Um Vídeo Para Vocês Então Vamos Pegar Essa Correia Essa Correia Está Ali É Uma B XS 28 Vamos Pegar É Uma Correia Usada Não É Uma Correia Nova Vamos Fazer A Medição Dela Para Vocês Verem Então A Largura Ali Está Dando 16 Milímetros Porém É Uma Correia Usada Certo E A Altura Olha 11 E Um Pouquinho Mas Como A Correia Já Foi Usada A Tendência Ela Esticar Para Cima Certo Então Ali Está A Medida De Uma Correia B Certo Para Efetuar Essas Medidas Aproximadamente Não Precisa Somente Utilizar Um Paquímetro Para Ter Uma Medida Aproximada Com Uma Reguinha Dessas Assim Comum Vocês Conseguem Fazer A Mesma Medição Se A 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 Consigo Mostrar Melhor 12 E Um Pouquinho 12 E Um Pouquinho Certo Cada Risquinho Desse Pequeninho É Um Milímetro E A Profundidade Aí Vocês Teriam Que Medir E Utilizar Uma Outra Travessinha Assim Uma Base Reta E Medir Por Fora Só Que Lembrando Que Toda Régua Ela Tem Essa Perda Aqui Ou Então Vocês Poderiam Fazendo Um Papel E Fazer Um Gabaritinho E Está Conferindo Aqui Mas Também Eu Vou Mostrar Para Vocês Fazer Uma Outra Avaliação Sem Precisar Fazer Medida Observe O Seguinte Essa É Uma Embreagem Utilizada Velha Que Está Sendo Utilizada Observe Que No Fundo Na Base Dessa Embreagem Aqui Não Tem Não Está Branco Está Preto Essa Aqui Tem Esse Pouquinho De Ferruja Indica Que Ela Estava Dando Uma Tracionadinha Certo Embaixo Lembrando Que A correia Ela Não Pode Encostar Embaixo Se Ela Encostar Embaixo Ela Patina Mas Mas Agora Vamos Mostrar No Brasinca Que Vocês Vão Ter Ideia Do Que Eu Estou Falando Então Pessoal Estamos Aqui No Brasinca No Motorzinho Monte Gomer Aí Para Quem Quer Ver O Motorzinho Está Aí No Motorzinho Monte Gomer Então Observe A Embriagem Do Monte Gomer Que A Gente Está Utilizando Essa Parte Aqui Vai Fazer A Ré Do Veículo Então Essa Parte Sempre Anda Menos Observe Que Essa Esse Cromado Que Está Aqui Indica Que A Correia Está Tracionando Na Base Embaixo Sendo Assim O Veículo Fica Patinando O Que Nós Temos Que Fazer Fazer A Substituição Da Correia E Um Tensionamento Novo Se Persistir Esse Tracionamento Embaixo Aqui Temos Que Substituir A Embriagem Ou A O Tambor Embriagem Porque Já Não Está Combatível Com Aquelas Medições Nessa Outra Aqui Que Usa Ré Observe Que Ele Está Tracionando Porém Não Chega Lá Não Está Limpo Vou Mostrar Um Outro Carrinho Para Vocês Estamos No Chapulinho Olha Para Vocês Verem A Polia Do Chapulinho Não Está Pegando Embaixo Certo Está Limpinho Só As Duas Bordas Essa Polia Até Tem Que Fazer A Manutenção Que Ela Está Frouxa Ela Está Frouxa E Lá Embaixo Onde Trabalha Na Polia Menor Observe Que Ela Não Está Cromadinha Só As Bordas Tem Brilho Somente Nas Bordas Então Essas Duas Polias Aqui Estão Boas Certo Já Do Brasinco A Possibilidade De Ser A Correia Que Está Gasta E Está Encostando No Canal Ou A Polia Está Danificada E A Substituir Então Pessoal Esse Foi Mais Um Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Espero Que Possa Estar Ajudando Vocês Que Desejam Fazer Uma Manutenção Em Casa E Está Tendo Um Pouco Do Conhecimento Para Fazer As Suas Manutenções Gosto Sempre De Salientar De Lembrar Que Eu Estou Mostrando O Pouco Que Eu Sei Tem Muito Mais Coisa Ainda Que A Gente Não Sabe A Gente Está Sempre Na Vida Inteira Correndo Atrás De Informação E Aprendendo Diariamente O intuito do Vídeo É Ajudar O Máximo Possível Quem Está Assistindo Este Vídeo Tenham Todos Um Bom Começo De Semana Que Nosso Senhor Possa Abençoar Vocês Grandemente Que Todos Nossos Sonhos E Desejos Se Realize Fique Todos Com Deus Tenham Todos Uma Boa Noite Até O Próximo Vídeo E Fui